E temos novidade de contratação também no Flamengo. Se você acha que o Flamengo está de bobeira no mercado, recentemente o Flamengo já contratou duas joias do continente americano. Após a contratação do meio campo Adriano Nicolás, do Alianza Lima do Peru, para o Sub-20 do Flamengo, que vai disputar Libertadores Sub-20 agora em março, e tem vídeo aqui no canal falando a respeito disso, e também da contratação de Juan Orellana, também meio campista de 18 anos, jogador da Universidade Católica do Chile, duas promessas do futebol sul-americano. Outro nome agora que é oferecido ao Flamengo é o Kiolana Gaspar, angolano de 26 anos e zagueiro com a multa de 50 milhões de reais, que inclusive foi sondado pelo Porto de Portugal, ele que joga no Estrela Amadora, também da primeira divisão de Portugal, mas a pedida do Estrela Amadora assustou um pouco o Porto, de acordo com a matéria do Coluna do Fla, que pulou fora da negociação, mas curiosamente foi oferecido ao staff do Flamengo, que, de acordo com a informação aqui da matéria, interessou os dirigentes do Flamengo, e ainda não fez nenhuma proposta, mas está sondando aí a oportunidade, tendo em vista que o Flamengo ainda não fechou com o Léo Ortiz. Por que não investir nos dois, né? Se couber o orçamento e a parcela for feita direitinho. Agora, muito me chama a atenção que o Flamengo não só voltou os olhos para a América do Sul, como também para a África. E são celeiros de craques. O Flamengo está indo direto na fonte agora. Em 26 anos, é um cara novo, não acompanha o futebol português. O nosso amigo Nuno, torcedor do Benfica e do Flamengo, que acompanha o canal. Pode falar o que ele acha do Keolana. E, assim, jogou a Copa Africana de Nações, então é selecionável. Tem que ver se isso não é um problema também para desfalcar no Flamengo. Mas, já dá a entender que está um nível acima de muita gente. Não que seleção signifique muita coisa hoje em dia. Mas, o Flamengo precisa reforçar sua defesa. E rejuvenescer a defesa. Porque, além das saídas, a gente tem também Davi Luiz, que provavelmente vai deixar o Flamengo no final do ano. Então, precisa trazer jogadores e jovens. Eu quero saber o que você acha disso. Você conhece o jogador? Acha ele uma boa para o Flamengo? Comenta aqui o que você acha. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Compartilha para mais Jogos Negros. Porque o papo está dado. E eu fui. E eu fui.